A CIDADE NO BRASIL Desde organizações criminosas que movimentam milhões através do contrabando de mercadorias, de armas e do tráfico de drogas. Esse passageiro vai ser detido pelo crime de tráfico ilegal de drogas. Até milhares de pessoas que sobrevivem todos os dias do comércio ilegal nas fronteiras. O que é o hormônio crescimento esse? Tem mais lá? Não, não tem mais nada. Por trás de cada restrição, nasce uma tentação. E eles farão de tudo para escapar dos controles. A guerra é sorte, né? Sobreviver ou não faz parte. Parados na fronteira Chile Aeroporto Arturo Merino Benítez Localizado a 17 quilômetros da capital Santiago O Aeroporto Internacional de Santiago do Chile é um dos principais terminais de conexão da América do Sul Esta grande conectividade pode ser aproveitada pelas organizações criminosas para enviar suas mercadorias para a Europa A polícia de investigação presta uma atenção especial aos que se dirigem ao velho continente Um passageiro proveniente da Bolívia com conexão na França deixa todos em alerta Um cidadão de nacionalidade boliviana e que ao realizar o controle migratório não soube responder com clareza as perguntas que lhe foram feitas a respeito da sua viagem Ele estava para embarcar em um voo comercial com destino a cidade de Paris com uma conexão posterior para a cidade de Milão Ele tinha comprado sua passagem com destino a França no dia de hoje E isso me chamou a atenção Realizamos uma entrevista com o passageiro que não deu informações a respeito da compra da viagem, da passagem e do objetivo da viagem A falta de planejamento para uma viagem tão longa pareceu muito suspeita E os policiais decidem revistar seus pertences cuidadosamente Enquanto isso, do outro lado da porta o passageiro aguarda o veredito Se for possível, eu vou Mas se não puder, vai fazer o que? Eu não entendo nada dessas coisas aí Rapidamente os policiais descobrem que sua bagagem oculta algo Tem uma substância de cor branca Que aparentemente está saindo do interior desta mala Sua estrutura foi modificada e deve ser desmontada completamente E de fato existia aqui um fundo falso No qual conseguimos encontrar esse recipiente Que pelo que parece esconde em seu interior cloridrato de cocaína Os testes não deixaram dúvidas Uma amostra da substância é suficiente para obter uma resposta Obtivemos um resultado positivo para cloridrato de cocaína México, fronteira norte com os Estados Unidos Ensenada, Baixa Califórnia Localizada na costa do Pacífico A cidade portuária de Ensenada se encontra a pouco mais de 100 quilômetros Da travessia de fronteira mais importante do México Sua proximidade dos Estados Unidos Converte a cidade e o município de Ensenada Em um ponto estratégico de concentração para as organizações criminosas Que comercializam suas mercadorias do outro lado da fronteira O que você está fazendo é daqui? Sim, sou Eu vou te revistar, beleza? Eu não fiz nada Espera aí, aqui, aqui, aqui Aqui o trabalho de inteligência é fundamental Com câmeras de segurança infiltrados e operações especiais As autoridades buscam estar um passo à frente E desmantelar estas redes criminosas Vão os 44 Vão se posicionando assim agora Vamos indo Quando quiser Certo Esta noite a polícia de Ensenada monta uma operação especial Para desbaratar uma base de abastecimento para a venda de drogas Está sendo feita uma investigação da parte do nosso grupo Para confirmar que existe uma pessoa Que está distribuindo a droga no domicílio que foi passado para a gente Vamos usar o Ariete Um vai de segundo Você entra depois de mim E depois vocês entram e cobrem tudo Ok Através dos companheiros da procuradoria Que são advogados A gente conseguiu os mandatos de busca Para poder entrar nos domicílios O operativo foi planejado com perfeição Duas unidades vão entrar no domicílio Enquanto as patrulhas vão cercar a casa e observar as ruas Para evitar qualquer tentativa de fuga Vai entrar primeiro o grupo 1 E aí você vai logo atrás dele Porque eles tem que entrar por trás Eles vão entrar direto E quando estiverem lá dentro E disserem 97 Vocês vão atrás deles Normalmente esse é o dia a dia Desse tipo de unidade E desse tipo de agência Você começa de manhã Mas não sabe se vai sair à tarde Ou se vai sair à noite Não sabe nem se vai voltar Então é... É arriscado Com cuidado A polícia cerca o local Eles devem ser sigilosos Para não serem descobertos antes da hora 11, 20, pendente 10, 4, 11, 11 A propriedade está cercada Chegou o momento mais crucial Da operação Chile Aeroporto Arturo Menino Benítez A polícia investigativa Detectou um passageiro Que tentava fazer uma conexão Da Bolívia para a França Com um carregamento de cocaína Obtivemos um resultado positivo Para cloridrato de cocaína Bom, cavalheiro No interior da sua mala Encontramos este recipiente Em segundo análise Ele deu positivo Para cloridrato de cocaína Ele em momento nenhum Admitiu que estava Transportando drogas Em sua bagagem Neste momento Você se encontra detido Pelo artigo número 3 Da lei 2020 E ele não Assume sua culpa Tem direito A ser auxiliado Por um advogado Tem direito também A ficar em silêncio E direito a confessar Eu preciso saber Se vai confessar E dar algum tipo de informação Ou se vai apelar Ao seu direito De ficar em silêncio Eu vou ficar em silêncio Vai ficar em silêncio? Não vai confessar, né? Ok Senhor, me acompanhe Porque vamos começar O procedimento, ok? A detenção já é oficial E agora Só falta determinar O peso do carregamento Vamos fazer a pesagem Quantos quilos deu isso? 2,350 Nós realizamos a pesagem Da dieta substância O que resultou Num peso de 2,350 gramas De cloridrato de cocaína E no continente europeu Ela flutua entre 50 e 60 euros Por grama O homem levava Um carregamento De mais de 140 mil euros É a primeira vez Que faz isso? É Primeira vez É tipo Uma guerra, né? Você entra sabendo Pra onde você vai A guerra é sorte, né? Sobreviver ou não Faz parte Levanta a ficha dele Dá na mesma Se você vai se dar bem Ou se não vai Ninguém te obriga a nada A decisão é sua Mas Isso acontece Faz parte O detido Será transferido Para uma dependência Policial Onde poderá ser Condenado a até 15 anos Por tráfico Internacional México Fronteira norte Com os Estados Unidos A polícia Montou uma operação Para desbaratar Um ponto de abastecimento De vendas De drogas Eles cercaram A área Antes de entrar Estão preparados Para golpear O crime Organizado Agora estão iluminando O 18 Porque curiosamente Na hora de entrar Já não tem mais luz Já desconectaram Lá no interior Atenção Na entrada principal Além de ser Um lugar de abastecimento Também são encontrados Sinais do consumo De drogas Estes locais Estes locais São conhecidos Como picareiros Olha Já viu Esse manequim Entrando no local Imposição Equipe Normalmente O varejista De drogas É o cara Que está vendendo Nas ruas E geralmente É um viciado De modo geral Sempre são viciados Inclusive Eles são pagos Com drogas A casa Foi abandonada Às pressas E eles Não conseguiram Apagar todos Os rastros Há apenas Algumas horas Aqui se organizava E consumia Parte do tráfico De drogas Em pequena escala Da região O resultado Foi garantir A segurança Do domicílio Nessa ocasião Não havia Ninguém lá dentro Chegamos E a única coisa Que encontramos Foram as 17 Embalagens Com a droga Estamos Há pouco mais De uma hora De Tijuana E San Diego Está praticamente É um pulo De lá Então essa é A área De travessia Da droga O crime Nesta fronteira Continua em movimento Mas as autoridades Estão atrás deles Para barrar Suas atividades Parados Na fronteira Colômbia Terminal Internacional De carga A 15 quilômetros Do centro De Bogotá Daqui Sai a maior Parte das cargas Internacionais Que vão Da Colômbia Para o resto Do mundo As organizações Do narcotráfico Utilizam O grande volume De envios diários Para esconder Drogas e mercadorias Ilegais Mas a polícia Nacional E sua experiente Divisão Antinarcóticos Estão lá Para barrar Estas tentativas Na fronteira Um alerta Um alerta aqui Por suas características Nos pareceu Suspeito No controle Do correio Condestino Internacional Vários pacotes São separados Do resto Para uma inspeção Mais detalhada Um deles Em especial Chama a atenção Dos policiais Ao passar Esse envio postal Procedente Da cidade de Bogotá Condestino Hong Kong China Pelo scanner Observamos Imagens irregulares E por isso Vamos realizar Uma inspeção Intrusiva E ao revisar A documentação Nos demos conta De que Pela descrição Do envio São Frutas De maracujá Uma simples Carga de frutas Poderia passar Desapercebida Facilmente E da pessoa Que consta Como remetente Os dados Não batem O que também Nos motivou A fazer Essa inspeção De fato Uma exportação Para a China Em uma quantidade Tão pequena É algo Muito suspeito Olha Maracujá Como Como Podemos observar Ela apresenta Sua polpa De fruta Natural Imediatamente O oficial Nota Algo Estranho Observamos Que esta fruta Não apresenta A mesma Polpa Que a Que eu Especionei Anteriormente Ela apresenta Um Pacote Envolvido Em látex Com uma Substância Líquida Entre os Maracujás Colombianos Aparece Uma fruta Proibida Para a verificação Desta substância Nós contamos Com um teste De campo Neste caso O pano Narcoteste E ao entrar Em contato Com a Substância Adquire Uma Coloração Azul Celeste O que Nos indica Um resultado Preliminar Para a Droga Cocaína Brasil Fronteira Sudoeste Com o Paraguai Foz do Iguaçu Ponte da Amizade Com 17 mil Quilômetros De fronteira Terrestre O Brasil Enfrenta Um verdadeiro Desafio De segurança Para controlar A entrada De pessoas E mercadorias Calcula-se Que os postos De controle De Foz do Iguaçu Recebam entre 15 e 20 mil Pessoas Diariamente E só No primeiro Trimestre De 2020 Foram realizados Confiscos No valor De mais De 23 milhões De dólares Os maiores De todo O país Vindo De Ciudad De Leste Um veículo Chega Com um passageiro Brasileiro Entre as Mercadorias Transportadas No veículo É encontrado Uma carga Não declarada De medicamentos E vitaminas Embaixo De sua roupa Há outra coisa Escondida E eles Encontram Vários frascos Com substâncias Injetáveis Que precisam De uma autorização Legal Para entrar No país Os oficiais Já não confiam Em sua palavra E logo descobrem Que não estão Enganados É anabolizante O jovem Cometeu um grave Erro Agora Ele não corre Só o risco De perder Sua mercadoria Mas também Pode ser detido Pelo transporte Ilegal De substâncias Controladas Um crime Com uma pena De até 15 anos De prisão Colômbia Terminal Internacional De cargas O envio De frutas Para a China Foi detectado Com algumas Irregularidades Da pessoa Que consta Como remetente Os dados Não batem O que também Nos motivou A fazer Essa inspeção Em seu interior Junto de uma carga De maracujás Eles encontram Drogas camufladas Observamos Que esta fruta Não apresenta A mesma polpa Que inspecionei Anteriormente Ela apresenta Um pacote Envolvido em látex Com uma substância Líquida A polícia nacional Acaba de detectar Uma nova E elaborada Forma de tráfico O que eles fazem É cortar Uma pequena abertura Na casca da fruta Extraem a polpa Deixam a casca Praticamente Oca Introduzem nela Esse preservativo De látex E Depois disso Injetam o narcótico Selam novamente Colocando de novo A casca Que vai Tampá-la Como uma cola Especial Para isso E então Refazem o pacote Normalmente E misturam Com as outras frutas Mas desta vez A engenhosidade Dos criminosos Não foi o suficiente Para escapar Dos controles O dia a dia deles É evadir Os controles Antinarcóticos Durante a inspeção Antinarcóticos Nós verificamos Todos os maracujás E assim Podemos verificar Que apenas Oito Apresentam Esse narcótico É provável Que este tenha sido Um dos primeiros Testes realizados Com esta modalidade Cada pacote De látex Está pesando Cerca de 250 gramas A partir de agora Todas as frutas Serão consideradas Como cargas Suspeitas Nós como Polícia Nacional O que fazemos Num primeiro momento É realizar o confisco Do envio Pelo qual tudo É posto A disposição Junto da documentação Que consta Junto do envio Incluindo a Mercadoria Não contaminada E também a droga Cada nova Modalidade frustrada É uma alternativa Menos Para os narcotraficantes Logo A procuradoria Se encarregará De realizar a destruição Tanto da mercadoria Como do produto Que não está contaminado Quem realizou Este envio Voltará a tentar Mas desta vez Eles vão ficar Com o gosto amargo De descobrir Que sua fruta proibida Foi barrada Na fronteira Brasil Fronteira sudoeste Com o Paraguai Um jovem Que voltava Para o Brasil Vindo de Ciudad de Leste Foi encontrado Com uma carga Não declarada De medicamentos E suplementos Que requerem Autorização Para entrar No país O que é O hormônio crescimento Esse? Na verdade É para emagrecimento Só, cara É um ciclo Isso aí Para mim mesmo A quantidade De produtos Que ele estava Levando Parece colocar Em dúvida O uso pessoal E complica Muito Sua situação O código O código penal Brasileiro Reconhece Esse tipo De contrabando Como um crime Contra a saúde Pública Entre as mercadorias Apreendidas Há medicamentos Também E suplemento Alimentar Em muitas Em muitas Ocasiões Intimado A comparecer Frente A justiça Pelo transporte Irregular De drogas Controladas Parados Na fronteira Colômbia Fronteira Noroeste Com a Venezuela Ponte Internacional Simón Bolívar Por cima Do rio Tátira Entre 35 E 40 Mil Pessoas Atravessam Diariamente A ponte Simón Bolívar Que une Os povos Da Colômbia E da Venezuela O que tem aí? A profunda Crise econômica E social No país Bolivariano Só fez aumentar A quantidade De pessoas Que tentam A travessia Ano após ano Eu vou fazer Uma compra O que vai comprar? Comida Não tem comida Na Venezuela? Quase nada Obrigado Para comprar Produtos básicos Conseguir alguma Renda informal Ou simplesmente Para emigrar Para outras terras O intercâmbio Aqui é incessante Prossiga Enquanto A grande maioria Atravessa Cumprindo as normas De imigração Colombianas Alguns tentam Enganar as autoridades E devem ser Barrados Um jovem casal Já passou Pelos controles Migratórios E agora Deve atravessar A aduana É tudo legal O que tem aí Faz um favor Posso ver A nota fiscal Vocês já Carimbaram O passaporte Sim Sim Posso ver Por favor Em suas malas Eles encontram Alguns indícios Que sugerem Que o casal Pode estar tentando Se mudar Para o país Ao ver seus passaportes O agente observa Imediatamente Que algo não está certo Vocês estão entrando Como turistas Eu vou para o Equador Como? Vou para o Equador Vão para o Equador? Vamos Preciso que caribem Um passaporte Que providencie Uma declaração De viajante Onde vocês vão Declarar tudo O que estão trazendo Assim vão conseguir Passar sem nenhum problema Para confirmar Sua entrada temporária Na Colômbia Eles devem apresentar Uma passagem Para o Equador Que corrobore Que eles só vão Entrar de passagem Como turistas Do país Preciso das passagens Tá? Eu estou com elas aqui Estão com elas Ou não? Sim Mas o agente Duvida de suas intenções Ele chega E entra Como qualquer Venezuelano E daí está na Colômbia Como todos os outros Colombianos Como turista De fato Seu verdadeiro propósito Não é nem o turismo Nem chegar até o Equador Às vezes a gente compra Volta e revende Porque no país Não se consegue nada É a realidade Que estamos passando Eu tenho minha mãe Meu pai Minha família Tenho avós vivos E tenho que voltar Para ajudar eles A se sustentar E daí vir de novo Eu estou nessa Porque não tem negócios Na Venezuela Por exemplo Eu faço embutidos Presunto, queijo, salsicha Essas coisas E está tudo parado Já que não temos nada Ninguém dá nada Para a gente agora Uma onda migratória De magnitude histórica Ingressou na Colômbia Desde 2014 Através da Ponte Simón Bolívar Mais de 1 milhão E 700 mil Cidadãos venezuelanos Já entraram de forma Legal e ilegal No país E tudo parece indicar Que isto não vai parar Ele não traz mercadorias De contrabando E agora eles vão Para o setor de imigração Para poderem carimbar Os passaportes Muito obrigado Não tem de que Foi um prazer O prazer foi meu Onde a ilegalidade Não conhece limites Lá encontraremos As forças de segurança Para deter seu avanço E para fazer com firmeza O controle das fronteiras Parados na fronteira Onde a ilegalidade Onde a ilegalidade